Fala galera do ExplicaE, sejam muito bem-vindos a mais um SXP Resolve de Geografia. Professor Tito aqui chegando com uma questão do ENEM 2020 em sua primeira aplicação. Vamos nessa? Bom, a gente tem um mapa aqui do Brasil nessa questão. Na legenda a gente tem aqui as rodovias, rodovias longitudinais, diagonal, rodovia radial, região centro-oeste. O destaque aqui é para a região centro-oeste e vocês vão entender daqui a pouco por que destaque para a região centro-oeste. Então, a gente está falando de transporte, de um modal de transporte aqui que são as rodovias, o modal rodoviário. O modal é um tipo de transporte, a gente está falando das rodovias aqui. Vamos lá. O conjunto representado pelo agronegócio demanda condições específicas que passam a ser exigidas dos territórios. Como há uma elevação da formação de fluxos materiais e imateriais, acrescente a articulação com as escalas que vão do local ao global, terminam por pressionar o Estado a agir visando a uma instalação no território de fixos diversos, bem como de uma regulação específica. Bom, a gente está observando aqui, mencionando o Estado, que vai estar aqui, o Estado vai ter que agir, que nesse caso é o governo. O Estado, com E maiúsculo, se refere ao conjunto das instituições que administram um país. Quando a gente fala Estado brasileiro, a gente está falando do governo brasileiro. Então, vejam só, a gente está falando do transporte, a gente está falando aqui também do agronegócio. Esse agronegócio predomina aqui, tem um grande destaque aqui na região centro-peste do nosso país, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, a gente percebe que estamos falando de escoamento. E o mapa e o texto, eles vão se complementar. Vejam bem, o mapa e o texto se complementam, indicando que a expansão das rodovias se deu como resposta ao. Gente, a expansão dessas rodovias aqui que a gente observa, ela se deu em resposta ao quê? A alteração da matriz econômica? Será que a matriz econômica brasileira mudou e aí a gente começou a expandir a malha rodoviária do nosso país? Não, gente. A expansão das rodovias, ela não ocorre por conta da mudança da matriz econômica brasileira. Aliás, a matriz econômica brasileira há muito tempo é uma matriz voltada ali para o agronegócio, para a exportação de produtos, principalmente produtos primários. Alternativa B, substituição do modal hidroviário. Então, também não. A gente não expandiu as rodovias por conta que a gente acabou substituindo as rodovias por hidrovias. Aliás, as hidrovias ainda são pouco utilizadas no nosso país, mesmo com grande volume de rios no nosso Brasil. Na verdade, a gente depende muito, a maior parte dos produtos ainda circulam pelas rodovias do Brasil. Elas não se expandiram por conta que a gente substituiu por hidrovias. Alternativa C, retração do contingente demográfico. Será que, veja, a gente observou uma expansão das rodovias, um aumento dessas rodovias, em relação ou em razão da diminuição do total da nossa população? Ocorreu uma retração do contingente demográfico, ou seja, da população? Não, gente. Não ocorreu uma retração da população brasileira, e mesmo assim essa retração não vai favorecer a expansão das rodovias. Então, está tudo errado aqui. D, projeção do escoamento produtivo. E aqui a gente tem a alternativa correta. Sabe por quê? Olha a dica aqui, escoamento produtivo, a gente está falando aqui do agronegócio. O agronegócio vai proporcionar a expansão dessas rodovias. Por quê? Porque a gente precisa alcançar os portos para que essa produção acabe ali sendo escoada, chegando nos portos, que esses portos recebam os navios e acabem colocando a produção do agronegócio brasileiro, mandando para outros países. Lembrando que a produção também visa o abastecimento interno. Então, a gente está observando aqui rodovias que vão interligando o nosso país para escoamento da produção. O que é escoamento? Depois que você cultiva o produto, você vai colocar ele nas rodovias. Escoamento é você mandar o produto, vender o produto, ele vai estar sendo transportado. O escoamento é o transporte do produto. E a projeção do escoamento da produção do agronegócio proporciona o aumento das rodovias, a expansão na quantidade das rodovias. Tá bom? A alternativa é estagnação de lavouras policultoras. Não. O que é estagnação? Parou, né? Alguma coisa parou. O que parou aqui nessa alternativa é? As lavouras policultoras. Policultura é quando você cultiva diversos tipos de cultivos agrícolas em uma propriedade. E o agronegócio não faz isso. No agronegócio é monocultura, que é o cultivo apenas de um único produto. Não é policultura. E mesmo que ocorresse a estagnação da policultura, isso não faria com que ocorresse uma expansão das rodovias. Beleza? Eu espero que você tenha compreendido, que você tenha tirado as suas dúvidas. Continue aqui no STSP Resolve e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri